O primeiro simpósio sobre sistemas intensivos de produção do algodão brasileiro reúne o setor produtivo e a pesquisa para debater os caminhos para essa produção sustentável. Na pauta, o desenvolvimento de tecnologias como melhoramento genético, plantio direto, rotação de culturas e a utilização dos sistemas integrados que vem contribuindo com a atividade e ganhos de produtividade muito expressivos a cada safra. Esse evento, gente, ele acontece lá em Cuiabá, tem formato híbrido, presencial, virtual e vai até sexta-feira. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Luiz Gonzaga Chitarra. Ele é pesquisador da Embrapa Algodão e preside a comissão organizadora desse simpósio tão importante. Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à sua disposição para falar um pouco sobre o primeiro simpósio brasileiro, sistemas intensivos. Está certo? Está certo. E esse simpósio, ele acontece num momento em que a sustentabilidade, mais do que nunca, está na pauta da imprensa, das negociações mundiais, envolve, inclusive, compromissos do Brasil lá em Glasgow, na COP26 e também, assim, necessário para frear essas mudanças climáticas. Eu queria, Luiz, que você contasse, no caso da cultura do algodão, como é que ela vem caminhando para a sustentabilidade? Amada, esse simpósio, ele tem o objetivo de mostrar, divulgar os avanços científicos e tecnológicos em sistemas intensivos de produção, onde o algodoeiro é parte do sistema. Isso não envolve somente a cultura do algodão, mas envolve as outras culturas, como a soja, o milho e o feijão. Então, nossa grande preocupação hoje é sobre esses temas que estão sendo utilizados hoje pelos produtores. Porque, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos, por exemplo, aí, uma sucessão de culturas, tá? Que, após a soja, ou é cultivado o algodão, ou é cultivado o milho. Em muitas áreas, nós temos uma sucessão, que significa soja, algodão, soja, algodão. E a nossa preocupação muito aí é em relação ao manejo de nematóides, o manejo de plantas daninhas, manejo de plantas de cobertura, pragas, doenças, pós-colheita, nesses sistemas intensivos que nós estamos tendo. Então, com as palestras, com as discussões que estão sendo realizadas nesse simpósio, eles estão mostrando, realmente, os palestrantes, os avanços científicos e tecnológicos que estão tendo nesse sistema hoje em dia. Porque isso daí é uma preocupação geral, não somente em relação aos pesquisadores, mas em relação aos produtores, consultores e todas as pessoas que fazem parte da agricultura do Estado. Então, esse evento é muito importante e essas tecnologias estão sendo mostradas e discutidas com todos os participantes, tanto na forma presencial, quanto na forma online. Muito bom, Luiz. Você falou aí da preocupação com a relação ao manejo de nematóides, pragas e doenças, dessa sucessão de culturas na lavoura, esse processo, esse modelo de produção. E eu queria que você contasse como é que a Embrapa, ela está contribuindo pra esse desenvolvimento, pra essa produção sustentável, com pesquisa e com inovação na lavoura pra cultura do algodão. A Embrapa ao algodão, atualmente, ela é sediada em Campina Grande, mas ela tem diversos pesquisadores espalhados por todas as regiões do Brasil. Então, nós temos uma equipe no Nordeste, nós temos uma equipe em Goiânia, nós temos uma equipe em Sinop, aqui no Mato Grosso, onde estão sendo desenvolvidas pesquisas pra essa sustentabilidade da cultura do algodão, não somente no Mato Grosso, mas em todo o país. Então, nós temos pesquisadores nas diversas áreas. Nós temos pesquisadores na área de melhoramento genético, na área de fitopatologia, entomologia, na área de plantas daninhas, enfim. Enfim, todos os pesquisadores estão trabalhando para que o algodão seja sempre sustentável dentro do cenário nacional. Luiz, essas iniciativas, essas boas práticas, elas vêm sendo reconhecidas pelos nossos clientes, né, que compram esse algodão brasileiro, que valorizam, inclusive, a qualidade do algodão. Vem acontecendo esse aumento de safra, sem aumentar a área de plantio, e, inclusive, com certificação de algodão responsável do Brasil. De que forma que isso abre mercado e esse reconhecimento nos ajuda a expandir a produção sustentável por aqui? Isso daí é um dos grandes pontos, uma das grandes vantagens que tem o nosso algodão brasileiro. É um algodão reconhecido mundialmente por ser um algodão sustentável, ter o selo de algodão sustentável. Isso daí é muito importante para nós, né, pesquisadores, para os produtores que estão muito mais empenhados a sempre introduzir um algodão, uma fibra de qualidade que possa ser exportada. E isso daí hoje tem um rastreamento muito grande, desde a produção até a exportação do nosso algodão. Então, o objetivo é que até a roupa que for sair no exterior, você sabe exatamente de onde que ela vem. Isso daí é um rastreamento que pode ser também feito. Você pode saber até o local onde o algodão foi cultivado, pode cultivar e etc. Então, isso daí é muito importante para toda a cadeia produtiva do algodão hoje brasileiro. Maravilha! Agora vamos voltar só para encerrar, falar um pouquinho sobre o simpósio, né, esse simpósio sobre sistemas intensivos de produção do algodão brasileiro. É uma prévia do que a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, vai apresentar em junho do ano que vem um evento em parceria com a Embrapa de novo, o FAMATO Embrapa Show, não é isso, Luiz? Conta para a gente a expectativa e o que está por vir também aí no simpósio que vai até amanhã. Amanda, o simpósio, tá? Ele discutiu esses avanços científicos e tecnológicos. Então, nós tivemos várias mesas redondas, no total foram sete, como eu te falei, que discutiu sobre manejo de nematóides, plantas daninhas, até os desafios da tecnologia de aplicação. Então, isso daí pode ser até uma prévia, sim, para a FAMATO Embrapa Show, onde a FAMATO Embrapa Show vai mostrar tecnologias da Embrapa, mas uma tecnologia nível Brasil, de todas as Embrapas possíveis, que será feita aqui no cenário rural também. Esse daí vai ser um evento de uma proporção enorme e com uma grande repercussão no Brasil, não somente no estado do Mato Grosso. e esse simpósio, ele termina hoje, não, amanhã, tá? Foram três dias de discussão, onde teve um enriquecimento muito grande para os participantes e temos o que esse simpósio realmente ajudou e irá ajudar os produtores e também todos nós que estamos envolvidos no agronegócio ou na agricultura brasileira. Muito bom. Luiz Gonzaga Chitarra, pesquisador da Embrapa Algodão, participando com a gente aí direto de Cuiabá, trazendo as informações desse simpósio importante. Luiz, muito obrigada pela participação, muito sucesso para vocês aí nas discussões, parabéns pelo evento. Estamos aqui, as ordens, para sempre veicular essas novidades do algodão brasileiro, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a você, Amanda.